É isso mesmo, Colim, não respeitou a ordem de parada porque ele estava sem a CNH. Eita, mas esse foi completo no crime, né? Sem a CNH e também em alta velocidade na rua Alves Seabra, na quadra 27, no bairro Alto Alegre. Os policiais estavam fazendo por ali a patrulha, né? Como sempre acontece, né? Eles ficam vasculhando a região, né? Perambulando pra ver se acha algo diferente. E realmente eles encontraram um sujeito. E ó, assim como esse aqui acabou de passar acelerado, vocês ouviram aí o som, o motociclista, ele acabou passando em alta velocidade. E aí esse caso foi registrado como direção perigosa. Ele passou em alta velocidade na altura da quadra 27 nessa rua, Rua Alves Seabra. Os policiais viram ali, notaram essa ação, deram ordem de parada, ele não respeitou. E aí iniciou uma fuga. A gente pode dizer que houve realmente perseguição dos policiais. Nessa perseguição ele acabou perdendo o controle do veículo, caiu, sofreu aí lesões leves, né? Escoriações. Acabou sendo levado pro hospital, né? O pronto-socorro central, onde recebeu os atendimentos. Mas óbvio que este caso foi registrado então como direção perigosa. Além dele estar em alta velocidade, ele disse que fugiu porque estava sem habilitação. E aí, deu nisso. Rapaz, mas foi, olha, foi um sururu, como diria o finado Marcelo Rezende, hein? Você tá vendo ali a movimentação policial muita. Olha, tinha moto da ROCAM caída ali. Aliás, olha o pessoal da ROCAM, hein? O pessoal da ROCAM, os policiais ali, os PMs, ó. Rapaz. A moto dele no meio, a moto interceptada. E aí o policial, tá vendo ali, ó? O policial tá de joelhos e tá com a arma na mão. É uma posição, é a prontidão dos policiais num procedimento assim. E aí, evidentemente, que esse homem aí, ó, caído no chão, porque tomou um chão, né? E aí os policiais, então, conseguiram cercá-lo. É, meu amigo. Olha, é muito melhor, sabia? Você tá sem habilitação, tá devendo alguma coisa, de repente. Enfim, o que pode justificar você querer fugir da PM desse jeito? É muito melhor parar. Que você tome uma multa e tenha a moto apreendida. Você tá vendo ali, ó. O policial não sabe. Ele não tem bola de cristal. Você dá um pinote desse. Os caras da ROCAM vão te acompanhar, vão te perseguir, vão te interceptar. Para antes, filho. E ergue o bracinho. É assim, ó. Não tá devendo nada. Ergue o bracinho, tá tudo bem. Você já imaginou? Você viu o policial ali? Ele tava em posição de tiro. Ainda bem. Ê, turma boa. É isso. Pessoal da PM, sensacional. Até pelo fato da ocorrência ter terminado do jeito que tinha que terminar. Faz a interceptação, segura o sujeito. E explica pra ele, filho, assim você não pode fazer, né?